Na hora de tomar banho, a gente deixou a bolsa de banho que esquenta no sol o dia inteiro. Então agora já começou a escurecer e eu vou tomar o banho antes que fique frio, enquanto a água tá quente. Mora, tu é mesmo, deixa eu dar uma banha. Então aí galera, a gente terminou o dia nesse grande estilo, tomando um baita banho na beira da praia. Eu acho que é isso que vale, é pegar a estrada, é se divertir. Bom dia! Bom dia! Eu sou a Carol. Eu sou o João. Nós somos do One Life Real. Essa é a convidada NAC. Tão garelo? Quem tá? Tão garelo. Ali, agora quietinho, tá o tom garelo que nos acordou hoje de manhã, às 8 horas da manhã. Sendo que ele nos acordou na madrugada também. É. E sucessivamente. Porque a gente já explicou pra vocês que quando ele não dorme, ele fica aqui olhando pra fora, olhando toda a movimentação, parece nos cuidando mesmo. Fica de guarda. De guarda. E hoje de manhã a gente foi acordado naquele tradicional baforido no... A gente não acorda ainda, tem que entender isso, a gente acorda depois do café. Vamos lá. Vamos lá? Eu só consegui falar umas palavrinhas aí, porque eu lavei o rosto com água bem gelada. Esse nome é isso. Cabia da sua costa depois de um café aqui. É verdade, pra mim também. Vamos pra estrada então. Vamos pra estrada. Tchau. 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 Ela tá fechada pro surf, por causa da pesca da tainha. Santa Catarina fecha as praias, quase todas as praias, por causa da pesca da tainha. Então a gente tem que respeitar, não pode surfar. Ali tá o pessoal, ó. Prontinho, esperando o cardume entrar. Pra vocês terem uma ideia, no Moçambique eu levei de prancha a linha 300, 400 metros, que é uma pesca que eu gosto de fazer. Aqui eu estava preparando as coisas pra fazer essa pesca e um dos pescadores passou aqui. Eu comentei, ah, pescar de linha. Ele, não, tranquilo, eu vou levar de prancha lá pra dentro. Ele disse, não, se tu botar a prancha na água vai dar gritendo. Pra vocês verem o quão sério é essa pesca da tainha e os pescadores esperam o ano todo pra isso. Então mesmo eu colocando uma prancha na água, indo até lá, só largar uma linha porque eu vou pescar assim como eles, é proibido. Porque os outros surfistas podem entender que tá liberado e podem vir aqui. Existe uma bandeira, aquela bandeira lá, informa que não pode surfar. Na entrada da praia também. Existem algumas praias que estão liberadas, tá? Aqui em Garopaba. Que é no Rosa Norte, na Ferrugem Norte, e está liberado o surf. Tem as bandeirinhas lá pro pessoal surfar. Vamos ver se eles pegam alguma coisa. Eu vou fazer uma imagem de drone. A gente acabou de almoçar aqui e a gente tá curtindo essa praia que particularmente a gente adora. A gente vai ver se eles pegam alguma coisa. A gente vai ver se eles pegam alguma coisa. A gente vai ver se eles pegam alguma coisa. A gente vai ver se eles pegam alguma coisa. A gente vai ver se eles pegam alguma coisa. A gente vai ver se eles pegam alguma coisa. A gente vai ver se eles pegam alguma coisa. A gente vai ver se eles pegam alguma coisa. a gente vai ver se eles pegam alguma coisa. A gente vai ver se eles pegam alguma coisa. a gente vai ver se eles pegam alguma coisa. a gente vai ver se eles pegam alguma coisa. A gente vai ver se eles pegam alguma coisa. A gente vai ver se eles pegam alguma coisa. a gente vai ver se eles pegam alguma coisa. a gente vai ver se eles pegam alguma coisa. a gente vai ver se eles pegam alguma coisa. a gente vai ver se eles pegam alguma coisa.